E eu não ia chutar uma escalação qualquer aqui, então coloquei o mesmo time de ontem, embora não acho que vá se repetir. Começando com Rochê ou Cássio? Rochê, Cássio. Rochê, também vou de Rochê. Sou fã de sozinho. Rochê é um baita goleiro. Bolino, Rochê. Bruno Gomes ou William? William. William. William, Bolino, William. Rogeu ou Zé Ivaldo? Zé Ivaldo. Rochê. Eu vou de Zé Ivaldo. Isso aí eu vou empatando aí, hein? É, Zé Ivaldo. Eu vou de Rogeu. Então, para não perder sozinho, eu vou com o Rafa. Bolino, Zé Ivaldo. Mercado ou João Marcelo? João Marcelo. João Marcelo. João Marcelo. É o melhor do Mercado. João Marcelo. Bernabéu ou Kaique? Kaique. Kaique. O Bernabéu está bem. É, eu vou de Kaique, mas ontem eu vou de Kaique também. Eu gosto com o senhor, tá? Santiago, Bernabéu e perdeu sozinho. Bolino, Kaique. Tiago Maia ou Wallace? Wallace. É. Cara, aí é bem gosto pessoal, tá? É, Wallace. Eu também vou de Wallace. Wallace. É, Romulo ou Lucas Romero? Esse Romulo é o que jogou no Atlético? É. Romero. 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 Que isso, esse Inter desidratou, hein? Tem muito esfoque, né? Tem muito jogador fora. Puxa, a vida é. Tá desidratado total, é. Bem, 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 bem lesionado. Um monte de jogador lesionado. Vamos lá para Wesley ou Matheus Henrique? Vai, Gabido. Mata aí. Matheus Henrique. Vocês estão de sacanagem. Não, não estamos. Eu vou fazer essa função aí, vou de Wesley. É isso. Matheus Henrique. É, mas deixa o papel de bom pro Grisse. Matheus Henrique. Matheus Henrique. Gabriel Carvalho ou Matheus Pereira? Pois é, o Matheus Pereira, ele tá disponível pra esse jogo, gente? Ah, é verdade. Não tem Matheus Pereira. Ele tá suspenso. Ele tá suspenso. É verdade. Peço perdão. Bota o Barreal. Bota o Matheus. Barreal, Barreal. Vamos de Barreal. Vamos de Barreal. De Barreal. Barreal ou Gabriel Carvalho. Bota a bolinha no Matheus Pereira como se fosse o Barreal. 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 Que isso, gente. Bolinha no Barreal. Bruno Tabata ou Lautaro Dias? Lautaro, cara. Depois daquele vôlei. O Lautaro também começou. Bruno Tabata. Lautaro. Bolinha no Lautaro. Ener Valência ou Dineno? Tá numa fase também o Ener, mas é o Ener Valência. É Ener Valência. É Ener Valência. Também vou no Ener. Quem tem mais gols na semana, senhoras? Bolinha no Ener Valência. E Roger Machado ou Fernando Seabra? O Roger do Juventude? É ele mesmo. Aí, Seabra. Não, Fernando Seabra. Seabra. Sou do seu advogado. Também vou. Início do trabalho do Roger. Um pau em 10 a 2. É, meu filho. O Roger tá tendo mais dificuldade trabalhando no Inter do que o Jair Ventura no Juventude.